Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de vai e vem do mercado aqui pra vocês. E galera, esse vídeo saiu um pouquinho mais tarde por conta da Champions League, galera. Não tem como ficar sem assistir e hoje o jogo foi de arrepiar. O Liverpool passou por cima do Barcelona 4x0 e vai esperar aí o Tottenham ou Ajax pra final no dia 1º de junho. E bom galera, vamos começar as notícias aqui que deram o que falar nesta terça-feira. Vamos começar falando do Barbieri, que foi anunciado como técnico América Mineiro. Exatamente galera, o treinador estava no comando do Goiás no início do ano, mas foi demitido após perder a final do estadual para o Atlético Goianiense. E vale lembrar que ele estava sendo especulado no Vasco da Gama e agora o Barbieri ex-Flamengo assumiu o América Mineiro. E agora vamos falar do Neymar, galera. Essa notícia já está dando o que falar aí em vários veículos midiáticos do Brasil afora. Neymar chega a um acordo verbal para reforçar o Real Madrid. Exatamente galera, o Neymar está cada vez mais próximo do Real Madrid e já teria um acordo verbal para sua transferência para a Espanha no meio do ano. O craque brasileiro e o PSG têm uma relação cada vez mais desgastada e uma saída do atacante na próxima janela tem grande chance de acontecer. As informações são no jornal espanhol El Confidencial. Segundo o portal, o Real Madrid teria chegado a um acordo verbal com o Neymar, faltando apenas a negociação com o PSG. Os representantes do atacante já teriam acertado os valores salariais e bonificações com o clube espanhol. O jogador brasileiro parece frustrado com a falta de títulos importantes no PSG e pode trocar de time em breve. Algo que pode facilitar a saída é o fato do jogador ter se envolvido em algumas polêmicas na atual temporada europeia, como xingamentos à arbitragem em partidas e uma agressão ao torcedor do PSG. Conforme publicado pela imprensa francesa, Neymar mobilizou seu agente para conseguir uma mudança de ares, visto que não parece feliz no clube francês. E agora eu pergunto para você que é torcedor e fã do Neymar. Comenta aqui embaixo o que vocês acham que o Neymar tem que fazer na sua carreira, qual clube ele deve defender ou se você prefere ver ele continuando no PSG. Deixe sua opinião aqui embaixo. E para finalizar as notícias, galera, vamos falar do Vasco. A novela envolvendo o Vasco e o seu novo comandante. Ganhou mais um capítulo. Já teve Jorge Jesus, Luxemburgo, Lisca doido e agora voltou mais uma vez para o Luxemburgo. E aparentemente as conversas estão bem avançadas. O Vasco conversa com o Luxemburgo e tem grande chance de fechar com o técnico. A informação foi divulgada na manhã desta terça-feira pelo narrador e apresentador do Fox Sports, João Guilherme. O técnico Wanderlei Luxemburgo negocia a sua ida para o Vasco da Gama, que busca um novo técnico desde que demitiu Alberto Valentim após a derrota na final do Campeonato Carioca. A informação foi divulgada na manhã desta terça-feira pelo narrador João Guilherme. Segundo revelou o jornalista, o experiente treinador negocia de São Paulo com o presidente Alexandre Campelo. Com a demissão do diretor de futebol Alexandre Faria, o mandatário Cruz Maltino é quem comanda e procura por um novo técnico para o restante da temporada. Outro membro importante da diretoria vascaína é o coordenador técnico Paulo César Guzmão, o BC, como é chamado. Trabalhou por anos com o Luxemburgo, primeiro e como treinador de goleiros e depois como auxiliar. O ex-técnico de Flamengo, Fluminense, Wanderlei, está desempregado desde que deixou o esporte em 2017. Então, para você que é torcedor gigante da colina, comenta aqui embaixo o que vocês acham aí da contratação do Wanderlei do Luxemburgo. E segundo o site Vox Sports e outros veículos midiáticos, está muito próximo de fechar com o Cruz Maltino. Portanto, galera, se você chegou até aqui, não esqueçam de deixar o seu like que ajuda bastante o canal. Se inscrevam e ativem o sino para vocês ficarem por dentro de tudo o que acontece no futebol nacional e também internacional. Então, vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu, falou e fui!